Caso eu fiquei apavorado com o que o Flamengo fez com o Inter no Maraca. Porra, tem caras que achavam realmente que eu tava torcendo pro Inter, pro Flamengo, porra, tá ligado? Porra, cara, aí eu recebi mensagem aqui no Twitter, cara, gostou? Gostou do que você viu? Gostou? Sendo que tipo assim, caralho, eu tava aqui na minha residência aqui rindo, esperando o Pose postar story, tá ligado? Porra, eu sou Vasco, porra, eu quero que o Flamengo perca todas, porra, só que não tem como, né? Não é todo dia, né? E os caras achando que eu tava tipo assim, ai, que droga, putz, tuitei que o Flamengo ia humilhar, haha, que merda. Tipo assim, caralho, mano. Teve um maluco no Twitter, cara, no Insta, que me mandou mensagem. Cara, inacreditável, mano. Inacreditável, inacreditável. Vou até ler. O maluco simplesmente mandou um print, dois prints, ele mandou dois prints, ele mandou dois prints do meu Twitter, tá ligado? Me mencionou no story dele. Falou, seu filho da puta, respeita o Interverme. Aí eu falei, caralho, Bruno, parabéns. Vou te parabenizar aqui, tu é o seu número mais burro do Brasil. O único que não entendeu. É mais um ouro. Bruno, Bruno, Neto do Brasil. Aí eu botei várias bandeirinhas do Brasil. Aí o moleque mandou, burro é você, seu verme, não entende porra nenhuma de futebol. Quer distorcer as palavras. Tipo assim, caralho, o cara... Tipo assim, o cara é um acéfalo, porra. Tipo assim, juro, se mudar a cor da grama, o cara morre de fome. É inacreditável, porra. Aí eu falei, peraí, cara, já te respondo. Aí ele ficou... Ele ficou em silêncio. Aí ele falou, na mesa redonda você não aguenta cinco minutos. Aí eu falei, calma aí, cara. Peraí. Aí ficou... Ficou silêncio. Aí eu falei, calma que tá rolando o hino. Aí eu botei várias bandeirinhas do Brasil. Várias palminhas. Aí eu falei, parabéns, irmão. A conquista é tua. O ser humano mais burro do planeta. Record de olímpico. Bruno, 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 Bruno Neto. É do Brasil. Várias medalhas. Tipo assim, isso eu tava querendo dormir, tá ligado? Eu só tava querendo dormir. Aí... Aí ficou, sei lá, falou mais coisa, moleque. Eu só tava respondendo parabéns. Parabéns pela medalha. O mais burro do Brasil. Mano, que eu mandei mais uma porrada de medalha pra ele. Falei, tu quer resenha, hein, pai? Quer falar com o estagiário? Quer falar comigo? Quer mandar teu currículo? Tu deve debater futebol pra caralho. O pai do debate. Mano, é que não acredito. Eu falei assim, meu Deus, eu só preciso dormir, cara. Mas eu não consigo, pô. Aí ele... Tô conquistando o meu espaço. Na minha vida. Não preciso de fama pra fazer história. Eu falei, amém, com certeza. Aí eu falei... Mas tipo, tua história tá aí. Medalhista olímpico. Tão novo. Isso ninguém te tira. É muito foda. Parabéns. Fica com Deus. Paris, vamos buscar o bi, tá? Aí eu mandei duas medalhinhas de ouro. Falei, tu é o favorito. Aí parei, acabou. Aí foi isso. Aí ele não me respondeu mais. Não me respondeu mais. Parabéns. Parabéns. Você é o ser humano mais burro do Brasil. Parabéns. E aí começa a cantar um hino. Pô, não tem como, pô. Caralho. Porra, o cara entra no meu perfil. Vê que eu sou Vasco. O cara, o cara vai achar que eu tenho alguma coisa contra o Internacional, cara. Igual do Flamengo, de 4x0. Eu tenho tudo a favor, pô. Caralho. Tem que ser muito burro. Cara, juro. Tem que ser um tipo de burro diferente, pô. Não é qualquer burro. E o cara era um jovem, tá ligado? Não era um velho. Se fosse um velho, pô, é foda. Foi o que eu falei. Às vezes, pô, às vezes tu fura a bolha dos velhos. E aí, dá uma pegada, né? Porra, mano. O velho não entendeu a brincadeira. O cara tá achando que, de fato, eu achei que o Inter é uma merda ambulante. E que o Flamengo ia destroçar o Internacional. E tuitei isso pra humilhar o Inter. Sendo que não foi isso, tá ligado? Foi só pra zoar. Tanto que quando eu tuitei, os caras filhos da puta falaram Vai tomar no cu, moleque. Vai querer secar o Flamengo no caralho. Não vai conseguir secar o Flamengo não, filha da puta. Não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falei, não, cara. Que isso, pô. Tô maluco. Não, Flamengo, porra. Favorito. Tchau. 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 Tchau.